Abertura 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 O ladrão Pra que o ladrão passe a passar Your Gu!? Tá, remontamente e volta aqui dentro Ah e é? Por quê? Eu não posso guardar para levar em casa? E é Não é que eu tenho Eu tenho que ficar pegando as coisas de todo mundo 3, 2, 1 já Tem que ficar olhando no zóio, pai O que você disser pode ser usado contra você no time real Mas eu morri porque eu olhei pro Enzo e ele piscou pro rabinho Nossa, Enzo Olha aqui, ó Eu tava olhando pra ele Caramba Não foi pra mim, não foi pra mim Eu era a vítima Nossa, eu olhando pro Enzo e só vi ele piscando pro rabinho Falei, agora eu tenho que saber que eu vou morrer Não, detetive e polícia é a mesma coisa Cada um muda de um jeito Ai meu Deus do céu Eu vi o Enzo piscando pro rabinho, eu só dei ideia Com o que ele fez, Robinho? Ele só... Vai, Ericka, a chacoaia de cabeça Um tipo, né? Eu tava olhando pra ele, eu só vi ele Ô, Ericka, você não tá escolhendo não, né? Eu tô fechando pra não ficar do mesmo jeito E agora é a vítima Eu também, eu vi ele piscando, é só... Vai desenhar Pera aí, eu vou pegar primeiro que daqui a outra vez eu fiz o último Calma, gente Deixa eu pegar assim pra mostrar meu relógio Eu peguei só um, hein? Pra chegar ali Esse papel aqui tá chugado Eu nunca tive sorte de ser nada, tipo... Quem que vai filmar agora? Alguém filmou aí pra mim, apareceu, eu quero aparecer no negócio Eu já peguei o meu, pode eu devolver aqui? Pera aí, pera aí Filma aí, só pra mim abrir aqui? Pera aí Filma um pouco aí, Cíntia É, a Cíntia tem filmar Depois eu edito Vai, Ericka Ninguém me ame, eu tô saindo no negócio, Cíntia Tá Ai, eu gostei desse jogo, hein? Eu já morri no começo, Cíntia Todo mundo devolveu o papel ou não? 3, 2, 1, vai Não, não, tem que olhar Olha aí, olha aí pro Robinho, ele olha pra lá O que você tá olhando na hora? Só na hora, mano É pra me olhar também, que eu tô filmando Não, mas pode ficar assim? Mas vai a noite, tem que ir Ah, olha aí Olha aí Olha O que que tá acontecendo? Eu tô suspeito de alguma coisa Morreu, filha? Ela morreu, Robinho, você não tá vendo que ela tá sem respirar? A Erika não tá olhando pra ninguém Ah, porque eu tô filmando Não, ah Não, não sou eu Eu já acabei de falar, não tenho sorte Eu tô filmando pra eu matar alguém, mas Tem jeito que eu fui eu, não fui eu? Por que que você fez assim, ó? Não, mas não é piscar, piscar Tem que piscar, piscar Ah, bom Piscar Morri! Ai! Você morreu, Cíntia? Então tenta aí Tá morta a Erika, a Cíntia ainda bruta Assassinato em família, hein? Tá falado eu Eu tô com medo já Que olho é esse? Que olho é esse? Você está preso, né? Eu não acredito Eu falei assim Olha o Robinho Olha o Pai Sabe o que eu descobri? Eu imaginei que fosse ela Porque eu tava olhando assim Eu vi que a Bruna tava olhando pra lá Eu vi ela Morri! Eu falei Será que é a Erika? Aí ela que fez assim pra mim, ó Falei Aí a Bruna A Cíntia tava olhando pro lado da Erika Eu corri Eu falei Já era Eu não sei o que eu vim fazer Eu falei Eu tava olhando pro Ezo Pra mim que o senhor que tava matando Não, eu tava pensando Que é o senhor que tava matando Fiquei assim, ó Acho que eu vou matar o Ezo Mas eu acho que é o Robinho Ou é o Pai Eu falei Deve ser o Robinho Eu não vou matar o Robinho Eu acho que o Dinha Polícia Que ele tava muito confiante Eu falei É ele que tava matando Quem era a Erika? Eu Eu também Ó, mas vem cá Vamos supor Eu desconfiei que era a Erika Eu posso prender ela Só na desconfiança Ou por que eu espero ela piscar? Ah, nas que eu brinco Você tem que ter certeza Não, nas que eu brinco Não, nas que eu brinco Ele desconfia Tipo, preso em nome da lei Aí se não é, você sai fora Porque assim Quando eu brincava Quando eu brincava Tinha bastante Deixa eu gravar Robinho, não fala muito perto do celular não Que esse microfone aí é todo poderoso Ah, você já acabou Você já tá se entregando grande Aí quando você abriu o papelzinho Ela já tá se entregando Que lindo Aí mostra aquele negócio atrás, né? Vai, três, dois Você já viu o seu? Você já viu? Amanhã é cheia de botar os B.O. dos outros Olha aqui Nós estamos gravando com o YouTube Mas a mãe é cheia de falar os B.O. dos outros Ela não pintou o cabelo? Vai, ó Três, dois, um Tinha do celular do olho É, Robinho É, Robinho É, sempre uma E tem que coisar Está preso assim Nossa Não deu nem graça Não deu nem graça Não deu nem nega E sabe o que? Na hora contei bastante Que tem mais de uma polícia Mais de um ladrão Mais de um ladrão Então vamos morta Eu peguei a polícia duas vezes Eu falei Será que é agora? A Cíntia só Toma O que é que vai? O Enzo não filmou ainda Agora é a Bruna Depois é o Enzo É o Enzo Eu morri até agora Eu morri até agora Olha aqui Eu morri no primeiro Eu prendi e sobrevivi duas vezes Vocês têm que drobar Eu morri no primeiro? Não, morri no segundo Não, morri no primeiro O Enzo ficou pra mim Foi? Não, assim Ele ficou pro C Mas eu tô morrendo pra ele E a piscada Eu morri Não foi nem pro C Ele atira no rapinho A Bruna já fez assim, ó Ó Não é piscada Não é piscada Sabe o banquinho também, Bruna Você também Aí Ê, galera Tira a mão Tira a mão Tira a mão Acertar É assim, ó Tipo, eu arrumei Arruma, é Todo mundo vai querer arrumar um pouquinho Aí, Robinho Aí, arrumou Sim, arruma assim Aí, agora põe um pouquinho O negócio Oi, Enzo Oi, Enzo Calma Calma Foi assim Até você ficar no telefone Você vai perder Não, tá ganhando o meu canal Pode abrir O papel está aqui Ô, galera, dobra o papel certinho Pra a Erika não ficar com graça Querendo coisar, hein Você já acredita que eu ainda não abriu, meu? É O que é que tem, né? Polícia Ladrão Ladrão, não Assassino O resto é tudo vítima Caramba Abre aí Segura, quer dizer Robinho, não põe a mão assim, não Senão depois eu tenho que ficar cortando o negócio Qual foi, ó Já começou, Alô? Esse cabrinho não tem, não Vai, Bruna Nossa Filma o cabelo dela, Robinho Põe o meu cara aqui no YouTube Da hora Cogumelo Cogumelo Final, final É Broco 3, 2, 1 Já Vai, Bruna Não é só aqui, não Eu sei O mundo vai fazer a mesma reclamação, gente Red Bull Quem que é isso? Meu pai Você está preso, né? Ah, meu pai Meu pai, tá filha da mãe Gente, eu não estou aguentando Eu só estou pegando vítima Eu também Você não se sente uma vítima, Bruna? Tá bom, bem Ninguém vai ficar escolhendo o negócio agora Eu também só estou pegando vítima Eu nunca vi esse ladrão Espera aí, por favor Começou assim A hora que eu virar Ele vai ficar de travessar Vai, filha Vai, Bruna Quem vai filmar? É o Eza agora Deixa ele ver Filma direito Com o celular deitado, hein? Calma, Eza Calma Eu nunca vi esse ladrão É Já viu, Bruno? Vamos, Bruno? Deixa eu segurar, Bruno Enquanto você abre Olha na câmera, Erika Mostrando a língua Parecendo o da Atena Quem está parecendo o da Atena? É o Eza Falta você Ele está aí, não é o negócio de tomar fita Eza, filma todo mundo, hein, Eza Não, Eza Vai, um, dois, três e já Não, três, dois, um, já Gente, a piscada é a piscada Se eu piscar naturalmente assim Não é não, não Tem que ser Aquele com os cílios Aquele com os cílios Não é não, não é? Aquele com os cílios Que o vorto ali agora está machucado Nossa, ele piscou Segura ele reto, senão vai ficar ruim Quem é ladrão tá segundo medo de calça aqui Que foi, Robinho A obra também tá vendo Ladrão, por favor, se manifeste Na escola que é assim, né? Pode matar o ladrão, não tem problema Morreu já Morreram, vocês não sabem o que dá Não é a minha vez de filmar o quê? Chama a ambulância e eu me chamo Ah, mas seu padrinho tá morto, gente Se você chamar no centro espírita, eu vou falar quem não, poxa Eu não posso, já sei quem é lá atrás Você tá morto? Eu tô Já sei que é o ladrão, já sei que é o ladrão Eu já sei Preso em nome da lente Eu tinha certeza que era bicha Porque ele tava dando Eu falei, o ego tá filmando E na hora que ela bateu o goleiro na Bruna Eu falei, é assim Foi na cerca pra matar a irmã Vai acabar o tempo Acabou? Vai parar o filmando? Na hora que eu comecei, eu ia ser Ah, então vamos pegar nós tudo aqui Será que vai aparecer todo mundo? Vai lá, Robinho Vai lá, Bruna Ai, me arranguei Não, Robinho, ali não Dá pra sair no coisa Se não sair também não dá nada Tá todo mundo aí? Vai lá, Bruna Não